Música 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 Quebra o arco de alabastro Sobre Deus que sabe me maravilhar Tu és totalmente amável És algo desejável Que eu morro Tu és fogo apaixonado Sobre o meu lado Tu és meu Pra sempre correrás Teu reino não passarás Ó Santo Deus Que maravilhada Tu és muito mais do que eu possas pensar Ó Santo Deus Quem me faz olhar o arco de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Música 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 Tu és muito mais do que eu possai pensar, ó santo Deus, quebra o vaso de alma, eu passo sobre o Deus que sabe me maravilhar. É, é, derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor, sobre ti, derramo o meu amor. Amém.